2021 tá praticamente revivendo das cinzas de um ano em recuperação e as produtoras já começaram seus trabalhos em larga escala e grandes jogos podem balançar as estruturas do entretenimento nos próximos anos. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandé. E se você ainda não se preparou, pode se preparar, viu? Porque hoje a gente vai falar a respeito dos 30 jogos mais esperados do mundo. Jogos esses que podem movimentar de forma brutal o mercado dos games nos próximos anos. Então vem comigo, porque essa jornada tá apenas começando. Vamos iniciar falando do impressionante e novo Battlefield, tá galera? Com o codinome ali de 2042. Battlefield nos leva a uma guerra moderna e nem tanto futurista como muitos pensam, galera. O jogo vai continuar sendo executado em primeira pessoa e promete os maiores mapas da franquia toda. Além do mais, a DICE comentou que os gráficos do jogo serão incrivelmente detalhados e preparados pra nova geração de consoles. Sem esquecer, é claro, do sistema de destruição insano do mapa e até a presença de fenômenos naturais. Fechando o evento de forma um tanto intrigante, a Ubisoft apresentou Avatar Frontiers of Pandora. Apesar de ficar um pouco cético com isso, o game me chamou bastante atenção. Principalmente se tratando de um mundo aberto rico em detalhes e vastidão. No trailer cinematográfico, a gente viu o povo navi lutando contra os invasores humanos, igual aparece no filme. E pelo que tudo indica, o novo motor gráfico Snowdrop tá atualizado aqui e tudo que foi mostrado também faz parte da gameplay do jogo. Então no final das contas, eu achei realmente interessante. Agora é hora da gente falar sobre o anúncio lendário de Forza Horizon 5, hein galera? Essa continuação nos leva a paisagens exuberantes em terras mexicanas com uma vastidão enorme do mapa pro jogador acelerar. Inclusive, a Microsoft garantiu que esse também é o maior mapa da franquia do jogo até agora. E entre grandes retas de asfaltos e climas dinâmicos, Forza Horizon 5 promete um nível de detalhe gráfico brutalmente realista. Principalmente no que diz respeito à nova geração de Xbox. Antes da Microsoft comprar Obsidian, a gente teve um multiplataforma The Elder Worlds, tá galera? Agora a conversa mudou. Até porque The Elder Worlds 2 parece que vai ser um jogo lançado exclusivamente para a nova geração de Xbox. O game vai continuar sendo jogado em primeira pessoa e infelizmente não teve muito do que mostrar na E3 de 2021. A não ser um confronto frenético entre um monstro gigante e alguns humanos, além é claro de detalhes incríveis e uma vastidão promissora também de mundo aberto. Se tratando de sucessos que a gente ainda não esquece, a Play Tale Innocence compartilhou uma das narrativas mais incríveis dessa geração, né pessoal? E o resultado desse sucesso não poderia ter sido diferente, tá? Na E3 de 2021, a Azobo finalmente divulgou o novo game da franquia com o codinome Requiem, que traz o segmento da Amicia com seu irmão Hugo, tentando sobreviver aos enxames de ratos infectados e também à Inquisição. Não teve muita coisa revelada sobre a história, mas foi confirmado que o jogo vai chegar só para a nova geração de consoles e PC em 2022. Em seguida, temos um título interessante no que se trata de exclusividades. Redfall foi anunciado como um jogo chegando só para o ecossistema Microsoft. Claro, se tratando também só de nova geração. Aqui você controla um personagem escolhido entre uma grade de vários disponíveis para lutar, né? Contra uma Massachusetts infectada por vampiros e cultistas que o servem. Jogando single player ou com até mais três amigos online, você precisa sobreviver a esse caos em um mundo aberto hostil repleto de possibilidades. Não existe mais aquela questão de confrontar outras equipes, tá galera? Em Rainbow Six Extraction, Illa, Leon e Nomad se unem e colocam tudo em risco para resgatar a Ibana de uma ameaça alienígena mortal em uma zona de contenção imprevisível. Rainbow Six Extraction traz uma jogabilidade cooperativa, onde você e a sua equipe precisam trabalhar juntos para salvar um amigo capturado e sair de lá com vida. O jogador pode aplicar melhorias nas armas e uso de vários acessórios de combate para fortalecer a equipe nessa extração. Jogado em primeira pessoa e com a promessa de um mundo aberto hostil, Atomic Heart também apareceu com um novo trailer na E3 de 2021. Esse FPS coloca o jogador em uma dimensão alternativa da União Soviética, na qual existe ali uma revolta de máquinas que você precisa expurgar. A data de lançamento oficial ainda não foi anunciada, tá galera? Mas ao que se sabe é que aqui você é um agente da KGB que foi designado para investigar um evento catastrófico em uma instalação científica. A parte boa disso também é que o jogo chega tanto para a atual como para a geração passada de consoles além do PC. E aí A CIDADE NO BRASIL Sendo praticamente o clone de Stalker e metrô, Pioneer apresentou um novo trailer com uma garota que tinha os olhos brilhando bem suspeita. Nesse mundo de coisas estranhas, isso se encaixou muito bem, mas não está totalmente claro do que ela e os chamados filhos da ilha são. Eu já falei desse jogo aqui no canal, tá galera? E nesse vídeo a gente comentou sobre uma forte liberdade de customização de armas. E inclusive também a gente vê muitos soldados com trajes anti-risco. Algo que implica bastante em áreas que podem ser tóxicas ou até radioativas. Com ênfase na história e em momentos frenéticos de ação, o novo Guardians of the Galaxy foi anunciado sendo um jogo totalmente single player, que é exatamente um ponto onde essa abordagem pode deixar ele um passo à frente ali do jogo dos Vingadores. Como resultado disso, é provável que muitos fãs estejam animados sobre o game. Jogado em terceira pessoa, o trailer indicou uma grande liberdade de exploração dos personagens. E claro né, aquela pitada divertida que só os Guardiões têm. A E3 de 2021 mostrou muita coisa interessante pra gente conhecer, tá galera? E na Future Game Show a gente viu o vislumbre de um jogo que eu também já falei com vocês sobre ele aqui no canal. Com o novo trailer, Project Verushes traz uma jogabilidade de sobrevivência e mundo aberto em uma ilha repleta de dinossauros e monstros pré-históricos. Aqui você é designado pra investigar essa ilha em busca de informações valiosas. O problema é que lá existe muitos inimigos também que estão procurando esse tipo de coisa e não estão a fim de deixar você avançar. A E3 de 2021 mostrou um jogo que está em busca de informações valiosas. Sem dúvidas, um dos RPGs mais esperados dos últimos anos também teve um trailer anunciado um pouquinho antes da E3 começar, tá galera? A From Software divulgou a grandiosidade de Elden Ring com um trailer incrível, mostrando o mundo aberto promissor do jogo, onde o jogador terá um cavalo como locomoção. E isso nos leva a crer que o mundo de Elden Ring será muito bem explorável. E claro, o trailer também mostrou confrontos intensos e chefes podem ser uma grande dor de cabeça, né? Bem semelhante aos jogos Souls que a gente conhece. Em seguida a gente parte pra ilha de Yara, um lugar maravilhoso cheio de vida e diversidade de biomas, mas que infelizmente ela tá sendo dominada por Anton Castillo, um governador corrupto e sanguinário que quer ver o fim daqueles que tentam te confrontar. Controlando Duny, você precisa lutar contra o exército governamental e tentar entender toda essa história por trás de Anton e seu filho Diego, que não gosta dos feitos do pai. Far Cry 6 vai ter uma boa quantidade de armas pro jogador escolher e até personalizar, tá galera? Em um mundo aberto promete ser o maior de toda a franquia. Finalmente a gente tá conhecendo cada vez mais de um dos RPGs espaciais mais promissores do mundo gamer. A Bethesda disse em poucas palavras que Starfield é como jogar Skyrim no espaço, então podemos esperar uma vastidão profunda de exploração e sistemas complexos de naves e funcionalidades. Todd Howard garantiu que esse tá sendo um dos RPGs mais pesados que a Bethesda tá fazendo, hein? E no game vai haver raças alienígenas diversas, personalização do personagem e provavelmente a disponibilidade da câmera tanto em primeira como em terceira pessoa. Estou achando o início do personagem. A Bethesda tá fazendo, hein? A gente vem ao começo da humanidade final de jornada. Prepare for departure. Reparei a luta. Arapatão, a luta, rata, a espalda, check. A espalda, a espalda, a espalda. A espalda, a espalda, a espalda. É por isso que estamos aqui. A gente vai, a energia. Já se passaram bons anos desde que Zelda Breath of the Wild 2 foi anunciado. E claro, os fãs não aguentavam mais pra poder conferir novidades sobre o game, principalmente quando se trata de data de lançamento. Breath of the Wild 2 vai continuar com um mundo aberto maravilhoso e jogabilidade em terceira pessoa com grande liberdade pro jogador explorar também. Isso com certeza continua sendo um dos jogos mais aguardados de lançamento dos últimos anos, hein galera? O mundo nórdico que a gente conheceu no primeiro God of War foi realmente brilhante. Com visuais impecáveis e confrontos brutais entre deuses, Kratos e Atreus se aventuraram em uma das jornadas mais incríveis daquele ano de lançamentos. Pra nossa alegria, a Sony confirmou que o segmento de God of War continua, tá galera? E pode nos dar ali muitas respostas pra diversas das nossas perguntas. God of War já foi confirmado pra Playstation 4 e Playstation 5 também, porém ele foi adiado pra 2022. A incrível aventura de Eloy foi mostrada de forma ainda mais clara em uma recente State of Play, tá? E finalmente a gente pôde ter o gostinho ali de gameplay de Horizon Forbidden West em um mundo aberto vasto e maravilhosamente detalhado. A jogabilidade do game parece ser o mesmo dos padrões de Horizon Zero Dawn, tá? Com algumas ali pequenas melhorias. E como vocês viram, galera, a gente vai ter novas máquinas pra enfrentar, mas também novas armas pra causar um dano cabuloso no inimigo. Com exclusividade temporária de 3 meses, a gente agora vai falar, né, de um jogo que, mano, me chamou muito, muito a atenção na E3 de 2021. Vocês estão ligados que eu tô transmitindo o evento aqui, né, diariamente no canal. E, assim, muitos jogos que teve no evento me chamou atenção demais. Mas esse em especial foi o que mais me deixou chocado. Stalker 2 Heart of Chernobyl foi um dos jogos mais impressionantes anunciados pela Microsoft. A jogabilidade continua em primeira pessoa e teve até citações ali de que o nosso personagem vai ter que investigar numa laser em Pripyat. Esse negócio aqui promete demais, galera. Tem muito jogo de zumbi pra sair em 2021 e a gente sabe disso, né, galera? Até nos próximos anos, se a gente for ver. Até porque isso tem se tornado ali algo cult no mundo do entretenimento. Eu, sinceramente, quero muito conferir muitas novidades nesse gênero. Mas, em especial, eu quero muito falar pra vocês sobre State of Decay 3. Game esse que vai usar um motor gráfico totalmente aprimorado comparado ao segundo jogo. E ele também faz parte de mais um, né, entre os jogos de mundo aberto de sobrevivência que a gente quer muito conhecer nos próximos anos. Com um anúncio recente na E3 de 2021 também, Back 4 Blood foi o confirmado, né, pra chegar no Game Pass no dia 12 de outubro. O game será lançado tanto pra geração PS4 e Xbox One como também pros novos consoles. Nesse novo trailer, eles anunciaram um novo modo PvP, tá, galera? E uma disponibilidade de um beta aberto que vai acontecer entre os dias 12 e 16 de agosto. O game parece que vai continuar com um visual bem da hora que ele já apresentou e uma jogabilidade em primeira pessoa. Como eu tenho falado frequentemente com vocês aqui, galera, eu sou muito fã de jogos que abordam narrativas intrigantes. E entre muitos dos que foram anunciados, né, eu fiquei muito interessado em Somerville. O jogo não mostrou muita coisa, mas uma boa olhada ali no elenco, né, principal de uma família. Que, ao que parece, tá passando ali por um evento cataclísmico que abalou o planeta, deixando os três sobreviventes pra tentar lutar contra as probabilidades de um mundo pós-apocalíptico. Baseado no que foi mostrado no jogo até agora, vai ter uma boa diversidade de cenários e níveis de exploração muito interessantes. A aclamada aventura de Life is Strange retorna com Through Colors. Dessa vez a gente controla o protagonista Alex Chan, que contém um poder oculto dentro de si. A habilidade sobrenatural de absorver e manipular as emoções mais intensas de outras pessoas. Depois que seu irmão morreu em um suposto acidente, Alex precisa fazer o uso constante desse poder pra tentar descobrir toda a verdade e revelar vários segredos enterrados pela cidade onde eles vivem. Life is Strange Through Colors vai abordar uma série de assuntos intrigantes e vai continuar com a sua jogabilidade em terceira pessoa. Agora nossa conversa vai ser baseada em um dos pós-apocalípticos mais jogados do mundo, tá galera? Dying Light 2 retorna de forma triunfal com a promessa de gráficos incríveis e um belo mundo repleto de coisas pra fazer. Foi dito que as suas decisões vão afetar muitas partes de gameplay e o jogador vai ter uma quantidade impressionante de armas e customizações pra todas elas. E aqui vai continuar sendo aquilo, tá galera? É de noite que o bicho pega. Em seguida a gente precisa lembrar do quase inesquecível Black Myth Wukong, tá? Que deixou o mundo todo impactado quando uma gameplay estonteante foi divulgada. Jogado em terceira pessoa você controla um macaco com práticas sobrenaturais de combate. Além do mais, o jogo contou com um nível absurdo de detalhes em gameplay e uma história que promete ser bastante envolvente. Se tratando de combate, a gente vai enfrentar tanto inimigos do nosso tamanho como também gigantes insanos que podem acabar fácil, fácil com a sua vida. Pra finalizar essa lista eu quero lembrar sobre outro jogo interessante que me chamou muito a atenção quando foi anunciado, principalmente quando fizeram citações de Dead Space no projeto. The Callisto Protocol é um jogo de terror jogado em terceira pessoa que conta a história de uma prisão repleta de monstros e atrocidades acontecendo frequentemente. A intenção aqui é a seguinte, galera. Você é um presidiário e tem uma prisão que se você conseguir escapar dela com vida, você ganha a liberdade. A ideia de jogabilidade disso aqui tá muito promissora, tá? Eu quero muito poder conferir e compartilhar isso com vocês no próximo ano. Então é isso, jovens. Eu espero muito que vocês tenham gostado da lista, tá? E ó, prepara o bolso aí que tem muito mais pra gente jogar, viu? Como Hellblade 2, Halo Infinite, Avalued, Scorn, Lost Suicide, The Elder Scrolls 6, The Dark Pickers, House of Ashes, Pragmata, Gran Turismo 7, Forza Motorsport e muito mais. Se eu esqueci de citar alguma coisa interessante aqui pra vocês, deixa aí nos comentários pra gente ficar antenado, beleza? Lembrando que seu like é de muita importância pro canal crescer cada vez mais. E não pode esquecer também, se você quiser ficar antenado de tudo, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não ficar de fora de nada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou, falou, falou. 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 Obrigado.